Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Para a gente falar de Enem e para a gente entrar na parte de história, e não só de história, das ciências humanas, da prova de ciência humana do Enem, com certeza, uma dica muito forte que eu posso te dar, uma dica que estatisticamente aparece todo ano, diz respeito à cidadania, o estudo de cidadania, de direitos que habitantes possuem dentro de um Estado organizado. Bom, se eu puder fazer um recorte temporal sobre a questão da cidadania, eu vou, sem sombra de dúvidas, para a questão da Antiguidade Clássica. Mano, falei de Antiguidade Clássica, eu estou falando de Grécia e de Roma. Faz sentido? Estudar a lógica de cidadania no mundo greco-romano é estudar a lógica da cidadania que a gente tem praticamente hoje. O mundo greco-romano criou a nossa visão de cidadania. Então, vamos lá. Cidadão é um habitante com direitos e participação política. Cuidado, diferencia o que é o cidadão e o que é o habitante. Habitante é habitante, ele mora lá, uai, deixa ele morar lá. Cidadão é aquele que ativamente participa de decisões políticas. E a história da Antiguidade Clássica é um processo de povos que lutaram, que fizeram movimentos para aumentar, para ganhar cidadania. Então, cuidado, tem pouca cidadania e tem muita cidadania e tem nenhuma cidadania. A história do mundo em Atenas, em Esparta, mesmo em Esparta, que é o mais complicadinho, a história do mundo romano, são grupos oprimidos que lutam pelos seus direitos para conseguir, para garantir a cidadania. Gente, no início da história da humanidade, pouquíssimos tinham cidadania. E ao longo da história, a cidadania vai aumentando. Bom, em Atenas, primeiro ponto, ocorreu a maior diferença de todas. Por quê? Porque Atenas começou, de uma forma, com pouquíssima cidadania para poucas pessoas, um sistema aristocrático, só tem cidadania quem tem sangue nobre, quem é proprietário de terra, e ela avançou até a democracia. Mano, isso significa, e é incrível, né? A história de Atenas é uma história que vai de pouquíssima cidadania até o momento em que muitos terão cidadania e terão uma cidadania igual, né? Tipo, Atenas chega na democracia, onde todo mundo que é cidadão vai ter exatamente os mesmos direitos. Isso é verdadeiramente incrível. Mas, detalhe, não é porque Atenas desenvolveu muito e teve uma cidadania, uma democracia incrível, que era tudo bom. Para ser cidadão em Atenas, somente homem, maior de idade, não coloque idade, não pense em 18, 21 anos, maior de idade, filho de pai e mãe atenienses, residente nas demos, que eram as localizações, como se fossem os bairros de Atenas, e tem que ser livre. Faz o resumo, faz o raciocínio contrário. Quem não é cidadão em Atenas? Vamos lá, mulheres, menores de idade, ou estrangeiros, os metecos, gente que morava fora das demos e, claro, escravo. A base da sociedade ateniense é a escravidão, né? Eu tô no modo de produção escravista. Então perceba, pô, legal, Atenas virou democracia, nossa, aumentou a cidadania. Mas a grande maioria da população ainda não possui essa cidadania. Mano, no caso romano, a gente já tem uma grande diferença. Porque a história de Roma é muito maior, né? A história de Roma vai longe. Roma, cara, tem mil anos de história. Tem aí, arredondando, né? 500 anos de república, 500 anos de império. Então a história da cidadania romana, poxa, ela passa por infinitas transformações. Mas lembre-se que é uma sociedade muito aristocrática. Oh, prestem atenção em mim. A história romana, antes de qualquer coisa, é uma história dominada por proprietários de terra. É uma história de uma aristocracia patrícia com sangue nobre, né? Lembra da nobreza senatorial que manda em tudo que você puder imaginar. Com isso, a plebe, que diz respeito à classe social sem cidadania, ela vai lutar e fazer todo um caminho gigante para conseguir cidadania. Gente, a história da plebe em Roma é muito interessante, tá? É muito interessante. Um, um monte de luta, um monte de revolta, conseguem as suas leis, conseguem leis escritas, né? Lembra da importância da lei das 12 tábuas, né? Primeira lei escrita da história romana. E ao longo de toda a república, eles vão lutando para conseguir os seus direitos. Não que necessariamente a qualidade de vida melhorou, mas cidadania eles tiveram. O auge desse processo já é no império. No começo do século III, o imperador Caracala aprova um edito, né? Um edito é um imperador assinado pelo... Falei errado. É um documento assinado pelo imperador. Falei certo. Em que, neste edito, o imperador Caracala determina a cidadania para todos os habitantes livres, homens, do império. Portanto, a essa altura do campeonato, mano, é habitante, homem, e tá no império, não é escravo. Cuidado, não pode ser escravo. Você tem cidadania romana. Roma chega num auge de expansão de cidadania no império. Feito. Uma boa prova pra você. Boa sorte. Estamos torcendo por você. E vai dar tudo muito certo. Um beijo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.